O nome dessa música é Flying Fish E ela também está na luz Eu tenho um carinho muito especial para essa música Desde o momento que eu te vi Você quis me fazer sorrir Pra onde vou, não podes ir Mas sempre lembrarei de ti Por estar perto Me sufocou O garfo do afeto Me afastou Voa por ti Passarinho Não tente entrar Nesse mar Não há lugar No teu ninho Você irá se afogar E pras começas que a gente fez Diria pra sempre outra vez Estou no lado De onde eu te vi O tempo vai me arrumar de ti Foi verdade Enquanto eu te vi Enquanto eu Enquanto eu Deimbo a tua alma E digo que vou Voa por ti Passarinho 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 Não tente entrar Nesse mar Não há lugar No teu ninho No teu ninho No teu ninho No teu ninho Você irá se afogar No teu ninho No teu ninho Não há lugar No teu ninho No teu ninho No teu ninho Você irá Você irá se afogar Não posso voar Não posso voar Não posso voar